Fala galera, aqui é a Ass na área e temos novos jogos grátis disponíveis no PC, um para resgate permanente na Steam e dois para serem jogados de graça durante esse final de semana no PC. E também vamos conferir novos jogos por menos de 10 reais nesse exato momento, porém, antes de começar, não esqueça de inscrever-se aqui no canal e deixar o like para que o vídeo seja mais divulgado aqui dentro do YouTube. E também eu postei uma gameplay lá no Casse Jogo agora há pouco do Star Wars Battlefront 2, que é o atual jogo de graça, então se você tem interesse em saber como que é o game, assiste lá a gameplay que eu postei no Casse Jogo, link aí no comentário fixado e passando no card à direita do vídeo, beleza? O primeiro e novo jogo grátis para resgate permanente na Steam é o Bomber Crew, que está disponível de graça na Humble Bundle com ativação na Steam. Para quem não conhece, Bomber Crew é um jogo muito divertido e viciante de estratégia e simulação na Segunda Guerra Mundial, com gráficos bem simples e bem bonitos, no qual temos que montar a nossa equipe para batalhar no céu enquanto pilotamos enormes aviões. O game é bem leve e deve rodar na maioria das batatas gamers de hoje em dia, mas se a sua calculadora gamer não rodar o Bomber Crew, saiba que ele está disponível no catálogo do GeForce Now e vale lembrar que Bomber Crew não possui legendas oficiais em português. Para resgatar esse jogo de graça e para sempre, basta vocês criarem uma conta no site da Humble Bundle, depois clique nesse botão Get The Game e assim você será redirecionado aqui para baixo. Assim você clica no botão Get It Now e o site vai pedir para que você vincule a sua conta Steam. Pode vincular sem medo, pois a loja da Humble Bundle é 100% confiável, tá? Feita a vinculação você será redirecionado de volta para a página do jogo, daí você clica nos mesmos botões novamente, primeiro no Get The Game e depois no Get It Now e pronto, você já garantiu a sua cópia grátis e permanente do jogo. Agora você precisa ativar esse jogo de maneira permanente na sua conta da Steam, para isso você precisa ir lá na sua biblioteca da sua conta no site da Humble Bundle, nessa aba de Keys, clicar no botão para revelar a sua Steam Key e depois ativar ele diretamente através do site, clicando no botão Read It, ou você simplesmente copia essa Key e ativa na sua conta da Steam conforme eu faço aí no vídeo. E pronto, o jogo foi ativado com sucesso na sua biblioteca da Steam e vai ficar para sempre na sua conta da Steam, beleza? Lembrando que vocês tem até as 3 horas da tarde do domingo, dia 17 de janeiro, para resgatar esse jogo de graça e para sempre, e o link do jogo estará no comentário fixado desse vídeo. O primeiro jogo de graça, mas não para resgate permanente, e sim para jogar por tempo limitado durante esse final de semana no PC, é o Primordial of a Merion, um game de estratégia multiplayer que teve seu acesso antecipado, lançado em outubro do ano passado. Esse é um jogo de estratégia 1 contra 1, no qual os jogadores comandam reinos e constroem exércitos para as batalhas, e assim, é necessário fazer um gerenciamento de recursos enquanto os caminhos necessários são tomados para a vitória. Ele é um game de estratégia em tempo real que possui grandes inspirações em League of Legends, então se você curte jogos desse estilo, talvez valha a pena jogar de graça o Primordial of a Merion nesse final de semana. Além disso, o game não tem engenho em português, tá? É um tanto quanto pesado, porém deve rodar nas batatas gamers, e também, o jogo não está disponível para ser jogado através do GeForce Now. Primordial of a Merion está disponível para ser jogado de graça tanto na Steam e também na Epic Games até a segunda-feira, e se vocês tiverem interesse em comprar a versão final desse game, ela custa R$ 29,00 no preço base e R$ 14,00 quando tem alguma promoção. E o outro jogo que está disponível para ser jogado de graça durante esse final de semana no PC é o modo Zombies do Call of Duty Cold War no PC. O Zombies, para quem não conhece, é um modo multiplayer cooperativo da série de Call of Duty, e nele, os jogadores precisam enfrentar hordas de zumbis em uma história separada da narrativa principal de Black Ops Cold War, tá? Esse modo Zombies pode ser jogado até em 4 pessoas, e os jogadores precisam se ajudar para vencer todos os zumbis e monstros, buscar proteção e encontrar as melhores armas e equipamentos possíveis. Activision liberou de graça apenas esse modo de jogo, então se você tem interesse em testá-lo, basta baixar o launcher da Baronet no seu PC, logar na sua conta da Blizzard, procurar o Cold War dentro da plataforma e clicar no botão Experimente de Graça. Esse modo Zombies vai ficar livre para jogar de graça até o dia 21 de janeiro na quinta-feira que vem, e todo o seu progresso ficará salvo caso você queira comprar a versão final do jogo, que custa mais de 200 reais. Lembrando que esse COD é extremamente pesado e não roda em qualquer Batata Gamer, e também o jogo não está disponível para ser jogado através do GeForce Now. Bom, e agora que já conferimos os jogos grátis dessa sexta-feira, bora então conferir as promoções de jogos por menos de 10 reais. A primeira promoção que eu tenho aqui para vocês é do Naruto Shippdune Ultimate Ninja Storm Revolution, foi lançado em 2014 pela Bandai, esse game aqui na nuvem está saindo por 8 reais e 95 centavos, um dos seus menores preços históricos com ativação na Steam. Você compra o jogo na nuvem e ativa na sua conta da Steam. Na Grim & Game temos aqui também o Shelter, jogo de estratégia lançado pela Team17 em 2015, está saindo por 6,72 centavos aqui na Grim & Game com ativação na Steam. E também temos o consagrado Overcooked 1, que já ficou de graça duas vezes na Epic Games, e está saindo aqui na Grim & Game por 9 reais e 36 centavos, ativação permanente também na loja da Steam. Na Fanaricom ainda temos o excelente pacote de jogos por apenas 1 dólar, por apenas 1 dólar, 5 reais e alguns quebrados, vocês podem comprar qualquer um desses jogos aqui ó, tem o Formula 1 Race Stars, Dirty Halley, Niferheim e várias outras opções que vocês podem comprar por apenas 1 dólar. A ativação de todos esses jogos aqui é permanente na Steam e eu vou deixar os links de afiliados da Nuvem, Grim & Game e Fanaricom no comentário fixado desse vídeo. Na própria Steam temos alguns jogos bem interessantes aqui também saindo por menos de 10zão, o primeiro é o Blood Bowl 2, um jogo de estratégia baseado em futebol americano, lançado em 2015, jogo bem divertido, está saindo aqui por 9 reais e 98 centavos na sua versão base, 80% de desconto. Além de termos também o Far Cry 1 e o Far Cry 2, primeiros jogos da franquia de Far Cry lançados pela Ubisoft, estão saindo aqui por 8 reais e 99 centavos, 70% de desconto na loja da Steam. Porém lembrando que o menor preço histórico de ambos os jogos é 5 reais na própria loja da Steam. Também temos aqui o melhor jogo de FPS no velho oeste que é o Call of War Race, lançado em 2007, saindo aqui por 7 reais e 49 centavos na versão base, 75% de desconto. Também temos o Call of War Race Bound and Blood, lançado em 2009, saindo por 4 reais e 99 centavos. Need for Speed Undercover, jogo de corrida e mundo aberto, lançado lá em 2008 pela Electronic Arts, está saindo aqui na Steam por 9 reais e 99 centavos, 50% de desconto. Porém lembrando que recentemente esse game chegou a sair por torno de 5 reais. Também temos aqui o Drift 8.6, dois tapos na orelha, jogo de corridas de drifts, bem basicão, lançado em 2019, está saindo por 2 reais e 24 centavos aqui na Steam, 50% de desconto. Além do game ser bem divertido, ele também possui cartas colecionáveis na Steam. E temos um game de corrida que é muito melhor que o Velocity Furious, que é o Spend Rally Extreme, lançado lá em 2006, sim, jogo de simulação de corridas de rally, saindo por 1,69 centavos. Niffinheim, lançado em 2018, excelente jogo de sobrevivência no mundo aberto em 2D, está saindo aqui na Steam por 7 reais e 39 centavos, porém se você tem interesse nesse game, recomendo comprar lá na loja da Fanarico, no pacote de 1 dólar. Você paga 1 dólar por esse jogo lá no pacote da Fanarico, conforme eu mostrei no começo do vídeo. Também temos aqui o Puro Farming 2018, Puro Voodoo, lançado em 2018, jogo de simulador rural, né, está saindo aqui na Steam por 8 reais e 39 centavos, o menor preço histórico. Também temos, ó, Badland Game of the Year Edition, clássico jogo de aventura co-op, pode ser jogar em co-op local com seus amigos, saindo aqui por 2 reais e 39 centavos, 90% de desconto na versão Game of the Year Deluxe, versão completa do jogo. Também temos aqui o Mineirinho Directors Cut, olha só, o Mineirinho, lançado em 2019, está saindo aqui na Steam por 2 reais e 2 centavos, meu Deus do céu. Além de termos um pacote excelente aqui para dropar cartas colecionáveis, que é o Nook Games Pack, que contém 1, 2, 3, 4 jogos, todos esses jogos aqui dropam cartas colecionáveis, então vale a pena pagar 1,14 reais nesse pacote. E também temos 3 promoções ativas aqui na Glock.com, a primeira é para o Sherlock Holmes, saindo aqui por 8 reais e 99 centavos, game que foi lançado em 2014. Também temos aqui o Bridge Constructor Portal, saindo por 8 reais e 29 centavos, 60% de desconto. E também temos o Deus Ex Manked Divider, um dos melhores jogos da franquia de Deus Ex, lançado pela Square Enix em 2016, saindo por 9 reais e 69 centavos. Bom rapaziada, esses são os jogos grátis e promoções aí dessa sexta-feira, comente aí embaixo o que você achou sobre os jogos grátis e também sobre as promoções. Lembrando que no comentário fixado eu vou deixar vários links úteis para vocês, links dos jogos grátis e também das promoções. E lembrando que hoje a noite eu vou fazer outra live aqui no Youtube mesmo, jogando Star Wars Battlefront 2, beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe comigo e inscreva-se. Se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais!